A Escola Estadual Doutor Itro Correia está preparando uma comemoração em alusão ao Dia das Mães que se aproxima. Já é domingo, né? Uma data importante para ser celebrada por toda a população aqui do nosso município. Você está vendo que nós estamos no corredor aqui, central, próximo ao refeitório da escola. Está lotado de corações porque as mães do nosso município, principalmente as mães aqui da Escola Estadual Doutor Itro Correia, merecem todo o carinho e todo o apreço. Esse evento será um evento grandioso. Espero contar com todas as mães da Itro Correia. A gente vai ter vários tipos de prêmios para estar fazendo sorteios também. Tem uma grande decoração, né? Foi feita com tanto amor, todo carinho. Realizado também pelos alunos, com a parceria com todos os professores, a coordenação, a direção, que até já aproveito, né? Agradeço imensamente a toda a colaboração da escola, o apoio, a abertura de estar criando esse evento para homenagear as mães e também aos nossos alunos, né? Que com eles, isso aqui também não teria realizado, não teria acontecido. Então, o evento vai ser bem, assim, gostoso de estar realizando. A gente vai estar aí tendo um showzinho ao vivo, premiações, né? Como eu disse. Temos também algum tipo de lanche, vários tipos de apresentações realizadas pelos alunos, também coordenadas pelos professores. E, claro, lembrar essa data importante do Dia das Mães é fundamental. Acho que todo mundo tem esse carinho, né? Impossível não ter. Com certeza. É uma data que eu acho muito importante e a gente tem que, sim, homenagear elas, mesmo se for fisicamente ou pessoalmente, né? Então, é uma coisa, assim, que a gente nunca pode deixar em branco. E, principalmente, pelas mães da ITRO, né? Que a gente pode trazer as mães para a escola, trazer a família para a escola e fazer com que as crianças, elas possam explorar as suas habilidades, as suas coisas. Que a gente tem vários tipos de vínculos, várias coisas que os alunos mesmo podem estar desenvolvendo e mostrando para toda a sociedade, principalmente para as mães, o que eles podem estar fazendo. Agora, esse evento vai acontecer aqui no ITRO Correia a partir de que horário? Hoje, né, na sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, vai estar começando, então, as apresentações e nossos eventos aqui no ITRO. E, desde já, convido a todas as mães da ITRO Correia para estar vindo, prestigiando os seus filhos e esse evento que vai ser grandioso, especialmente para vocês.